Para a nossa aulinha de hoje, eu vou utilizar aqui uma agulha 3,5, uma tesoura, barbante número 6. Eu usei número 6 aqui no verde mesclado e aqui número 6 também. Pode ser qualquer marca, o que vocês tiverem aí. Vamos dar início à nossa aulinha? Vamos dar início? Vou fazer aqui o anel mágico, colocar a minha agulha, pegar aqui o meu fio, tiro do meu dedo, subo 3 correntes. Vou colocar aqui dentro do meu anel 15 pontos altos, mais a corrente, 16 pontos altos. Vou fazer aqui e eu já volto. Feito os 16 pontos, 15 mais a corrente, 16, puxo aqui o meu fio, fechando assim o nosso anel. Então, venho aqui nessa minha primeira, primeiro ponto, tenho aqui as três correntes. Aqui, uma, duas, três. Eu venho aqui em cima e faço um ponto baixíssimo, ficando desse jeito. Subo três correntes, venho na minha argolinha da frente, aqui nós temos as duas, eu venho aqui na minha da frente e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, na argolinha do meu próximo ponto, venho pro meu próximo ponto, na argolinha da frente, um ponto baixíssimo. Três correntes, no meu próximo ponto, na argolinha da frente, um ponto baixíssimo. Três correntes, na nossa próxima argolinha, pegando na argolinha da frente, um ponto baixíssimo. Essa vai ser a nossa forma de repetição por toda a nossa volta. E aqui no final da minha última argolinha, já fiz o meu ponto baixíssimo, viro aqui, vou pegar na minha argola, que tá aqui atrás, nessas argolas que a gente ainda não trabalhou. Nós vamos trabalhar agora nessa carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou dobrar as minhas pétalas, assim, pra frente, vou subir aqui sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular uma argolinha, e na minha próxima argolinha, eu vou construir um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Pulo a minha próxima, venho na próxima, um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Pulo a minha próxima, na próxima, um ponto alto. Essa vai ser a nossa forma de repetição por toda a nossa volta. Eu vou fazer aqui a minha repetição e eu já volto. Pronto. Já fiz aqui as minhas quatro correntes. Contei três correntes. Duas, na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo aqui na minha próxima argolinha. Subo uma corrente. E dentro dessa nossa argola, eu vou construir aqui, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Faço uma corrente, sempre uma corrente pra descer, e uma corrente pra subir. Puxo um pouquinho aqui pra trás, e faço um ponto baixo, dentro da mesma argola. Agora, eu vou fazer duas correntes, e vou fazer um ponto baixo, dentro desse meu ponto anterior. Onde eu tenho aqui as minhas correntes. Então, eu faço aqui, um ponto baixo. Subo uma corrente. Viro, porque agora eu vou trabalhar nessa correntinha que eu acabei de fazer. Faço aqui, desculpa, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e quatro pontos altos. Ficando assim. Faço uma corrente, no mesmo argolinha, eu faço um ponto baixo. Ficando desse jeito. Aqui, na minha próxima argola, eu já tô bem próxima a ela, quando eu terminei aqui com o meu ponto baixo. Então, eu já venho aqui pra minha próxima argola, e faço outro ponto baixo. Subo uma corrente, e continuo aqui fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma corrente, prendo com um ponto baixo, na mesma argola. Duas correntes, faço um ponto baixo aqui, nesse meu ponto anterior. Prendo aqui, com um ponto baixo. Faço uma corrente, e faço quatro pontos altos dentro dessa minha corrente. Um, dois, três, e quatro. Uma corrente, prendo com um ponto baixo. Aí, eu já tenho aqui a minha próxima argolinha. Então, eu já faço aqui dentro, um ponto baixo. Faço uma corrente, e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntes, prendo aqui atrás, no meu ponto anterior, com um ponto baixo. Subo uma corrente, viro, e vou continuar aqui, fazendo meus quatro pontos altos. Essa é a nossa forma de repetição, por toda a nossa volta. Um, dois, três, quatro. Uma corrente, prendo com um ponto baixo. E desfiou. Prendo aqui com um ponto baixo. Viro, venho aqui no meu próximo, e começo tudo de novo. Eu vou terminar aqui a minha repetição, e eu já volto. Cheguei na minha última pétala. Já fiz duas correntes, prendi aqui, no meu ponto anterior. Faço uma corrente, viro, e faço meus últimos quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma corrente, um ponto baixo. Finalizo com um ponto baixo, aqui é onde a gente deu início. Baixo não, baixíssimo. Agora, eu faço cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, na minha pétala, onde eu tenho essa união, e eu tenho aqui embaixo, esse ponto alto. Eu vou construir aqui nele, aqui pelo meu lado de trás, um ponto baixo. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre cinco correntes pra tá passando pro outro lado. Dobro a minha pétala, venho aqui atrás. Bem aqui, onde eu tenho um ponto alto, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Dobro a minha pétala, venho aqui, onde eu tenho o meu ponto alto, e faço um ponto baixo. Meu enroscou. Um, dois, três, quatro, cinco. Dobro a minha pétala, venho aqui atrás, onde eu tenho o meu ponto alto, e faço um ponto baixo. Vou fazer, esse é o mesmo, essa vai ser a nossa repetição, por toda a nossa volta. Vou fazer aqui as minhas, eu já volto. Tinei aqui a minha carreira, fiz cinco correntes. Aqui é onde a gente deu o início, bem aqui atrás, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, e eu já posso estar cortando esse fio. Eu fiquei aqui atrás com oito argolas. Agora, vamos para a nossa última etapa. O meu fio, já peguei aqui o meu fio verde, cortei bem curto, que eu vou usar aquele nó que eu uso em todos os meus trabalhos. O link do nó tá na descrição do vídeo. Essa é só uma sugestão, vocês podem continuar trabalhando com o nó que vocês já estão acostumados. Eu vou fazer aqui o meu nozinho. Corto aqui o meu excesso, que é bem pouquinho. Percebam que ele é bem pequenininho. Volto a minha linha aqui pra trás, porque eu quero esconder o nó. Venho aqui na minha primeira corrente. Faço aqui, passo aqui o meu fio. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou construir três pontos altos. Uma, duas, três. Vou fazer um picô com três correntes. E um ponto baixo dentro da minha primeira corrente. Ficando assim, vou construir aqui mais três pontos altos. Completando assim o meu leque. Olha, gente, o nó fica escondidinho. Faço uma corrente e faço mais um ponto baixo dentro da mesma argola. Ficando desse jeito. Vou fazer duas correntes, porque eu quero passar pra esse lado. E depois, eu vou usar essa corrente. Pra quando eu for fazer qualquer coisa, já tem um espaço aqui. Vou subir uma corrente. E vou repetir o mesmo leque. Com três pontos altos. Dois. Três. Três correntes. Um picô. Mais três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente. Um ponto baixo dentro da mesma argola. Duas correntes. Um ponto baixo dentro do meu próximo. E essa vai ser a nossa forma de repetição. Por toda a nossa volta. Eu vou fazer aqui as minhas, eu já volto. Pronto. Terminei aqui a minha carreira. Fiz duas correntes. Prendi com um ponto baixíssimo aqui, onde a gente deu início. E a gente já pode tá cortando o fio. E assim, ficou pronta a nossa flor. Pessoal, se vocês gostarem, se inscreva aqui no meu canal. O link da minha página tá na descrição do vídeo também. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.